Se no Vale do Itajaí um dos atrativos são as cervejarias, no nosso litoral o segundo destino mais procurado durante o verão é Balneário Camboriú. As praias, a vida noturna, a variedade gastronômica são um convite à qualidade de vida para todas as idades. E no embalo, as cidades vizinhas também aproveitam para faturar e encantar os turistas. A estrutura de Balneário Camboriú fez a praia se tornar um dos destinos mais procurados do estado. Nesta temporada, 2 milhões de turistas passaram por aqui e o número é crescente. A cada ano, há um aumento de 17% no turismo. E não é mais só no verão. Em todo o ano passado, mais de 4 milhões de pessoas vieram a Balneário Camboriú. É possível apreciar a praia central de um ponto privilegiado, o Morro da Aguada. Para chegar aqui em cima, um meio de transporte é uma atração por si só. Além das belezas naturais, os turistas se deliciam com a gastronomia da região, especializada em frutos do mar. Que tal um camarão que tem tudo a ver com a praia? Ou então um peixe assim, de dar água na boca? São pratos cheios de cores e sabores que satisfazem o paladar, até do mais exigente. Eu acho que é uma das opções a mais, né? Que vem complementar a qualidade de vida que a gente tem, que o pessoal de Camboriú tem. E os turistas também. Eu gosto muito da praia, das comidas, da gastronomia, da opção de lazer, de noite, de restaurantes. Tudo é muito bom morar aqui. Em Balneário Camboriú, o setor turístico é a base da economia. É a preocupação que sempre tivemos aí na questão da mobilidade urbana, da infraestrutura, dos hotéis, que são mais de 110 hotéis com 17 mil leitos. Além das lindas e belíssimas pousadas e mais os aluguéis dos apartamentos desses edifícios maravilhosos, que através da construção civil vem aplicando com grande qualidade na construção. E, sem dúvida nenhuma, agora com o alargamento da faixa de areia e a iluminação que foi feita da Avenida Atlântica. E complementando com as ciclovias, a preocupação com o pedestre e com a tranquilidade. Em Itajaí, é o complexo portuário que sustenta a economia. A cidade tem o segundo maior PIB do estado, mais de 15 bilhões de reais. Só fica atrás de Joinville. Investimentos têm sido feitos em estrutura na área portuária para que mais empresas se instalem na região. O porto de Itajaí é o terminal que mais exporta carne congelada no Brasil. São exportados mais de 10 mil contêineres de carnes por mês para países de quatro continentes. Os investimentos em mão de obra e tecnologia mostram que o porto pode se tornar um dos mais competitivos do país. A nossa estrutura na retroárea e em todo o complexo do porto de Itajaí, ela já reúne condições melhores da América Latina em termos de, principalmente, segmento de cargas frigorificadas, carnes, etc. Então, com os avanços que estão previstos e as novas tecnologias e equipamentos que estão sempre entrando em operação, não resta dúvida que ainda teremos condições de nos equiparar aos melhores terminais do mundo. Mesmo em meio aos gigantes navios cargueiros, o itajaiense mantém a cultura nativa da pesca. Muitos ainda ganham o sustento da família como pescadores. É como o seu Jair, que fez questão de manter o trabalho herdado do pai. Eu sou pescador com idade de 8 anos, com o valor do meu pai. Estou 30 anos na pesca, 35 anos. Então, minha família toda, é tudo da pesca que eu tenho, é tudo da pesca.